Que ser goleiro não é fácil, a gente já sabe. Vimos isso ao longo de várias semanas, mas o Alê Falcone do Pato Futsal mostrou o que é ser goleiro, dando literalmente a cara a tapa. O jogo entre o Moarama e Pato foi uma loucura. Um belo 3x3 com direito, a virada de 2x0 para 3x2 e com participação fundamental do goleiro do time de Pato Branco. Cara a cara com o ferro, ele fez duas boas defesas, uma com o ombro e outra com o rosto, numa pancada do camisa 27, evitando o terceiro gol do Moarama. Como se não bastasse o que aconteceu nesse lance, ele ainda fez o terceiro gol do Pato. Mas para a gente o que importa aqui é essa bela defesa, que além de fazer o Alê ver estrelinhas, ainda levou o prêmio de defesa Vida City da semana.